Hello, good morning! How are you guys? Oi pessoal, como vocês estão? Bom dia! Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Islã. E hoje a gente já vai continuar fazendo a correção porque nós temos coisas novas para aprender. Então, vamos lá? Nessa unidade nós estamos falando sobre sports. Não é? Então nós vimos vários nomes de sports. Na primeira questão dizia assim, ó. Can you identify these sports? Look at the pictures and mark the correct sport. Então, você consegue identificar estes esportes que estão aqui nessas imagens, ó. Olhe para as imagens, as fotos e marque a opção correta em cada uma. Qual o nome desse esporte? Na primeira nós temos o quê? Swimming. Swimming. Natação. Na letra B nós temos... Tênis. Tênis. Na letra C... Soccer. E na letra D nós temos... Vôleibol. Na número 2, a gente deveria pesquisar, não é? O que cada um desses esportistas praticam. Por exemplo, Neymar Jr. O Neymar Jr. vocês já conhecem, não é? Ele pratica o quê, gente? Swimming, soccer ou gymnastics? Soccer. Esse já é conhecido. A Dayane dos Santos and Jade Barbosa. O que é que elas praticam? Gymnastics. E por fim, o Cesar Cielo. Ele é um campeão, hein? Swimming. Very good. Na terceira questão, vocês deveriam ter feito um desenho, não é? No caderno de vocês, mostrando qual o esporte favorito de vocês. Depois, a gente teve essa atividade, onde a gente deveria completar com as letras que estavam faltando. Olhem só. Swimming. Cycling. Gymnastics. Karate. E depois fazer a ligação entre elas. Olha só. Swimming, aqui na primeira. Karate, aqui, ó. Depois. Cycling. E por último, gymnastics. E na quinta questão, pessoal? Viram aí, conferiram as respostas de vocês? E por último, nossa, quanta atividade, hein? Vocês procuraram as palavrinhas aqui no Word Search. Encontraram todas? Quem conseguiu encontrar todas? Agora vocês podem conferir aqui, ó. Onde está cada uma delas. Na nossa atividade de hoje, primeiro, para começar, eu vou mandar um áudio para vocês. Onde vocês vão ouvir, vão escutar esse áudio. E olha só. Listen to the dialogue and answer the questions. Escute a conversa, o diálogo. E depois responda as perguntas. Quem é que joga basquete em cadeira de rodas? É a Amy, a Rachel ou o Barry? Quando é que vai ser o próximo jogo de basquete em cadeira de rodas? Wheelchair. Repitam comigo, ó. Wheelchair é cadeira de rodas, tá bom? Igual a personagem está utilizando aqui, ó. E olha ela aqui já segurando a bola de basqueteball. Será que ela é uma boa jogadora? Ok? Vocês vão dizer quando vai ser o próximo jogo. Next Wednesday. Próxima quarta. Ou next Thursday. Próxima quinta. Depois, what sport does Barry do? Qual esporte o Barry pratica? Ele pratica baseball, soccer ou karate? Aí, depois vocês vão levar os personagens até o esporte que eles praticam dentro deste mês. Dentro deste labirinto. Tá bom? É só ligar cada um dos personagens até o esporte deles. Hoje, nós vamos aprender um pouco, aqui na página 72, 72, sobre os possessive pronouns. Os pronomes possessivos. Que são aqueles pronomes, aquelas palavras que nós usamos para dizer de quem é alguma coisa. Eu posso dizer que algo é meu, eu posso dizer que algo é dele, eu posso dizer que algo é dela, eu posso dizer que é deles, não é? Ou que é seu. Olha só quantas formas de dizer que algo pertence. Por exemplo, de quem é esse livro aqui que eu estou utilizando para dar aula? Ele é meu, ok? E qual é o livro que vocês estão utilizando aí na casa de vocês para vocês terem aulas? Eles são de vocês, não é? Então, o pronome possessivo, ele vai servir para a gente determinar justamente isso, ó. This book is mine. Este livro é meu. Tá bom? Quais são os pronomes possessivos que nós temos? Olha só. Estes são os pronomes possessivos que nós temos e cada um corresponde a uma pessoa. Por exemplo, quando eu falar que alguma coisa está relacionada a mim, eu vou dizer meu, mine, ok? Quando eu estiver falando de you, você, eu vou utilizar yours. Quando eu estiver falando de he, que é ele, eu vou utilizar his. She, que é ela, eu vou utilizar hers. Viram a diferença, ó? He, his. She, hers. E quando eu estiver falando, por exemplo, do meu cachorro? De quem é esse osso? Ah, esse osso é dele. É do cachorro. Como é que eu vou dizer isso? The bone is its. Its bones. Ok? We, nós, nós vamos utilizar ours. You, nós vamos utilizar, mais uma vez, yours. E they, que são eles ou elas, nós vamos utilizar theirs. Ok? Então, o pronome possessivo vai servir para isso, tá? Para a gente dizer algo que é nosso ou algo que é de outra pessoa. Ele indica posse, ou seja, algo que pertence a alguém. E a gente vai indicar. Na atividade que a gente vai fazer, vocês vão ver como isso é fácil. Olha só. Look at the images and complete the sentences with the correct possessive pronoun. Na primeira, na A, ela olha para a bola e aponta para ela mesma. Então, ela está dizendo que a bola é de quem? A bola é dela, não é? Então, o que é que ela vai usar? This ball is mine. Porque quando a gente fala que algo é nosso, que é meu, que pertence a nós mesmos, a gente usa mine. Tá bom? E deixa eu ver aqui. Ela está apontando para ela ou para alguém? Ela está apontando para você, não é? Então, quando a gente diz que algo pertence a você, a gente vai utilizar yours. This tennis racket is yours. Ok? Então, vocês vão completar cada uma dessas frases colocando o possessive pronoun correto. Tá bom? Lembrando que eles estão aqui. Tá bom? Quando for mais de uma pessoa, aí nós vamos utilizar esses aqui do plural. Porque tem mais de um. Tá bom? Então, nosso, seus ou deles ou delas. E para completar, para finalizar nossa última atividade de hoje, vocês vão escutar esse áudio e completar essas frases com o pronome possessivo que está faltando. São três frases bem pequenininhas. Então, a gente escuta e completa de acordo com aquilo que a gente escutou. Lembrando que aqui ele já está dando uma dica. Está destacado o pronome pessoal. O sujeito da frase que a gente vai utilizar o pronome. Então, aproveitem, tá? Que aqui já está marcado, ó. Só para identificar. Então, gente. Por hoje é isso. Qualquer dúvida, só falar comigo que eu ajudo vocês. Tá bom? Então, tchau, tchau. Bye, bye. And see you.